E aí, oito, tu tava falando sobre o Sepultura ter potencial pra tocar junto com banda de sinfônica, caralho. O show do Sepultura no Rock in Rio vai ser com orquestra, né? Tocando principalmente pra tocar o quadro. Acredito que talvez eles toquem até mais músicas do quadro no Rock in Rio. Talvez. Talvez não. Pelo menos na proporção da set-list, eu acredito que vai ser maior, porque deve ser até menos músicas do que eles tocaram agora, né? O que tu acha dessa diferença aí? Qual a tua perspectiva? Tu acha que vai soar melhor ou tu acha que vai ser meio que na mesma pegada, assim? Sabe o que eu acho que eles vão fazer? Não. Mas eu vou te falar agora o que eu acho. Então fala aí. Aí sim, eles vão fazer a set-list que a gente tava falando sobre juntar as músicas da nova fase e deixar a porradeira pro final. Eu acho muito que eles vão fazer isso. O Machine Messiah é muito sinfônico, tá ligado? A própria Phantom Selfie no show foi uma das músicas ali que é da fase nova, mas que a galera da antiga curtiu. Porque é um puta musicão também. É, eu gosto dessa música. Eu não... Desse álbum eu não me pegou muito tão o Machine Messiah, mas essa música eu acho maneiro, meu. Mas essa música é da hora. Tem a Sworn Wolf, que também tocou e foi daorinha. Eu acho que eles vão dar ênfase aí pro Quadra e pro Machine Messiah. E aí, sei lá, as cinco últimas músicas vai ser uma parada mais porradaria. Se eles fizerem isso, eu acho que vai ficar da hora pra caralho, tá ligado? Talvez, assim... O fã sedento que tá lá pra ver Megadeth, porradaria, assim... Não vai curtir tanto, né? Vai ficar um bagulho, porra, muito, muito fodão. É porque é muito progressivo, né? Então, assim, eu acho que só vai pegar essa galera aí do Jim Feater mesmo e eu. Mas eu acho que vai ficar... Vai ficar legal.